Sabemos muito bem que o Krakenel ganhou a número 10 no último episódio e hoje ele tem que arrebentar. Nossa nota na seleção é horrorosa, 4.6, mas temos 3 assistências e ainda não marcamos gol. Na verdade ainda precisamos jogar mais dois amistosos após esse contra o Marrocos. Teremos a Colômbia e a Holanda, aí sim só na sequência vai ter a convocação final. Por esse motivo então vamos simular esse primeiro jogo contra o Marrocos, empate em 1x1, garoto não fez gol nem deu assistência. E agora veja só, temos a estreia no campeonato brasileiro, o foco é na missão, a missão é Kankstar, Kankstar o campeonato brasileiro. Vamos ver se vai dar bom. Rapaziada, sinceramente, eu sei que vai ser praticamente impossível da gente ganhar uma parada dessa e talvez pode pintar oferta aí pro moleque caso a gente seja eliminado da Libertadores. Vamos sim meter o pé, então vai. Vamos ver o que vai dar né, mas ó, o time tá muito fraco. Tá o Ceará ali, o Jô tá fazendo uma falta danada de centroavante, temos o Sassalotelli no banco, mas é muito pouco pra um time que quer ir longe. Então tamo aí né rapaziada, mais um episódio do Crack Nelto, já sabe o regulamento. O regulamento aqui é voadora no like, nossa, olha só essa imagem, velho. Ah pelo amor de Deus, essa fumaça não tem no PES 2021, essa fumaça tem no Gogol's Pet, é o pet que a gente utiliza. Tem o link aí na descrição pra quem quiser adquirir, inclusive com o PES 2021. Vale lembrar que ele é exclusivo pra PC, mas pra quem tem Playstation 4 ou Playstation 5, temos também o Option File, que atualiza desde o PES 2020 até o PES 2021. Vale lembrar também que eu não sou criador disso. Eu anuncio porque o material é bom e é vendido na Hotmart, onde tem toda a segurança do maior site de vendas de produtos digitais do mundo. Mas vamos lá né véi, deixa o like aí, se inscreve, ativa o sininho, vire membro pra ter acesso bem antecipado aos novos episódios. Inclusive já tem um monte no momento que você tá assistindo. Então se é fã do Neo, se é fã da Master, se é fã dos experimentos, vire membro agora. Vamos lá, vamos lá rapaziada. É agora. Capricha moleque, vem cruzamento o craque e o Neo. Ih rapaz, tira o craque, só bota garoto o Neo nesse lance. Vamos lá molecão, vai pra cima, tentou o drible. Bola é todinha nossa. Craque e o Neo, sai aí pro meio. O Amazonas sem espaço, tem bola ali, o craque passou, pediu, recebeu, bateu e o goleiro milagrou. Milagrou nesse lance. Olha só a jogada, a gente veio trazendo da direita pro meio, passamos no facão, recebemos. E o goleirão danado. E é craque não, na batida perfeita de canhotinha, bola arrasante. Cara, ele tentou devolver essa bola pra mim, é sério. É sério? Vai, 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 vai mano. Vamos passando garotão. Pediu ela no chão, bateu. Não, não. Ai mano. Não foi gol. Bota mais um, dois, três replays aí, vai ser gol. Eu tenho certeza mano. Olha só, a gente tirou demais do goleiro do Inter. Taquinel, solta essa bola. Olha só a categoria do moleque. Tem cruzamento, não passa. Tô contigo irmão. Já pede essa. Nossa. Que isso craque. Vai meu garoto. Caiu ali, pediu falta, foi nada. Levanta e sai pro jogo. Bola lançada, dividida. Vai tentando. Oi. Foi nada hein. Foi nada. Levanta e sai pro jogo. Bola contigo garotão. Traz ela pro meio, o tapa é bom. A bola ali é melhor ainda. Vai pintar. Pintou do Amazonas. É bola na rede. É bola na rede. Krakenel, puxou, tocou. Tabelinha ali, flui de boa. E o centro avante. O Ceará botou no ângulo. Lateral cobrado. Krakenel pede. Vamos no talentinho. Vem pra cima garoto. Protege ali, cai e cava. Falta malandrão. Krakenel hein. Vai ter uma bola parada. É hora do contra-ataque bebê. Meteu marcha aqui. Bola. O garoto mandou. Aí não tem como. Aí não tem como perder. Que assistência. Essa é quando a assistência é muito mais bonita que o gol. Pode anotar aí velho. Tem lances do futebol assim. A assistência dá nota 10. O gol dá nota 5. Só na média. Bola na rede. Krakenel. Mais um passe pra gol. E acaba o jogo. 2x0. Grande vitória do nosso time. Essa aí é pra lavar a alma e começar muito bem. Ai, pra galera que tá pedindo pra gente pedir a número 10 no Amazonas. Tá com a janela fechada, né? A gente não tem condição. Só lembrando que estamos treinando aí mais uma habilidade especial. Chute de primeira. 87 dias pra conseguir. Já temos especialista em pênalti. Temos aqui abaixo também outras habilidades. Finalização acrobática. Precisão à distância. E é isso aí. E a última de todas, né? Espírito de guerreiro que a gente conseguiu no último episódio. Vamos lá então, senhoras e senhores. Barulhinho, marotinho, daquele jeitinho da Liberta, Guayaquil, altitude, mano. Daquelas aqui no Equador. Não sei se a gente vai aguentar jogar o campo inteiro, o jogo inteiro, aliás. Porque o craque Nelto tá ligado, né, velho? Ih, mano. O craque Nelto nunca jogou na altitude. Vai sentir, provavelmente. E que maneira essa torcida. Tá em 4K, mano. Isso aqui é Google's patch. Acredita que é diferenciado mesmo. Bola rolando. Vamos pra dentro. O time tá muito bem no grupo. Ah, não tem como, velho. A altitude, a bola é muito mais rápida. O movimento é diferenciado. E o nosso time já tá sentindo. Olha só a polada que o cara mandou. Até a velocidade do chute os caras conseguiram colocar aqui no patch. É inacreditável, velho. Isso é realista. A altitude e o chute saem muito mais fortes. Aí, a bicicleta. Olha só que maneiro. Moisés Ramírez, o goleiro do Independiente. Defende essa. Craque Nelto ali, eu não sei se eu corro muito, velho. Se eu dou uma poupada pra ver se a gente aguenta jogar o jogo inteiro. Vai, molecão. Protege essa. No gás. 11. Camisa 11 contra a camisa 11. Craque Nelto. Rolou. Vem chute forte. Eu quero experimentar, né? Aproveitar essa altitude pra sair pancada. E olha só o estádio do Independiente como tá bem feito. Cara, impressionante. A altitude. Você dá pra ver ali no fundo. Não tem cidade. Estamos na montanha. Ih, é muito maneiro. Aí o time equatoriano. Desce mais uma. Vem bola ali. Linha de fundo. Puxou. Cruzamento. Cabeçada. Passa arriscando a trave. Temos uma bola parada, hein, rapaziada? Vamos dar uma fatiada nela aí. Olha o voleio. Camisa 20. Danadinho. Sapequinha. Pegou na veia. Outra bola. Ah, muita falta. Mas muita falta, cara. A gente puxou e tomou o carrinho. Dá uma ligada. E o campo dos caras. A iluminação tá muito precária. Nossa, veio de sola. A iluminação tá muito precária, velho. Dá pra ver que tá meio escuro, né? Os caras, os refletores aqui não funcionam tão bem. Tô aqui mais pra trás. Que bola aérea não dá pra gente. Pegou de primeira. Soltou o míssil. Veio o míssil, cara. É altitude. Aproveitando o chute forte que tem na altitude. Mais um lance. Vamos aparecendo aqui na direita. É o último do primeiro tempo. Cruzamento. Do caramba, Krakenel. Cara, dava pra ter cabeceado bem melhor que isso. A gente tinha, mano, tinha todas as chances. Marcação não tava junto, ó. Marcação tava meio distante. Bora, bora. Pediu. Agora. Ah, e o passe não saiu. A gente fez o facão, saiu na cara do goleiro. Era só ter tocado certo. O time tá arriado, hein, mano. O time tá sentindo essa altura. Krakenel mete uma bola milimétrica ali. Vamos acreditar. É no talentinho. O garoto pediu. Vai, 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 vai. Krakenel de bicicleta. A direção acertamos. Só faltou a altura. Tua, garoto. Tem marcação. A gente dá uma esperadinha marota ali, ó. Só pra esperar opções. Os laterais, mano. O lateral demorou três dias pra aparecer ali. Mas funcionou. Tem cruzamento nas costas e temos esse canteio. É pra caprichar, irmão. Vou tentar surpreender esse goleiro, hein. Tô nem aí. Vou tentar mandar direta. Fechadinha. Ah, não tão fechada. Ele sai de soco. Bola vai sobrando. O Amazonas não pega. Tiveram a possibilidade aí do segundo gol, hein. Lançamento. O toque pro meio. E o nosso goleirão trabalhando. Sassalotelli escorou essa Krakenel. Vamos, garoto. Ele parece que tem uns cinco pulmões. Tá aguentando. Tá jogando firme e forte. Meteu essa bola na segunda trave. Explode no travessão. E ele tava um pouquinho adiantado no lance. Cruzamento perfeito do moleque Nel. Tem bola chegando. Vamos buscar, hein. Vamos buscar. É o último lance. O moleque vem pra cima. Tenta acertar o espaço. Acertou. Tocou pro meio da área. Vai pintar o gol. Espalmou. O goleiro do Independiente. Vai acabar aí. Fim de papo. Gol do Kiko. Cinco. Kiko Zagardia. Perdemos a primeira aí na Libertadores. Mas, velho. Eu fiquei orgulhoso do time. O time aguentou a altitude. Os caras lutaram até o último lance. E a gente teve a bola do empate. Mas, a verdade é que a gente já tem que voltar a fazer contas, né. Empate entre Monagas e Boca. Demos muita sorte. Seguimos a quatro do terceiro colocado. E agora caímos pra segundo. Garoto Nel aí poupado diante do Grêmio. O cansaço tava forte. E o time empatou, hein. 2x2. Vamos lá, então. Mais uma rodada do Brasileirão na Arena da Amazônia. Pra cima do Botafogo. A gente deu uma recuperada, mas ainda tá cansado, ó. O físico dele não tá no máximo. Vai, moleque. A X passa o trás pro meio. Solta o foguete. Explodiu na zaga. O Botafogo tira. E a lateral. Tietê marcando. Krakenel traz ela. Consegue ganhar ali no físico. Protegendo a posse de bola. Fez a passagem. Recebeu o tapa. Na linha de fundo. Cortou pra dentro. Nossa senhora. O cara tem família. Krakenel. O cara tem família. Vem bola sobrando. Rede. É gol do Amazonas. Um golaço. Não. Mas a jogada foi. Ele achou que eu ia cortar pra fora. Cortei pra dentro. Matei a marcação. E o time faz 1x0. E jogada do Botafogo. Na bobeira do nosso time. Eles fazem 1x0. Olha aí. Recebeu na frente. Tabelou fácil. E já era. Vamos lá garoto. Chama na tabela. Tem bola adiantada. Vai pintar o segundo do Amazonas. Quase véi. Quase quase. Agora garotão. Vem na bola. Krakenel. Mandela na bagunça. Tira a defesa do fogão. Vai sobrando com o Amazonas. A gente está livre. Krakenel. No domínio. Pra cima do Fernando Marçal. Vem Marçal. Pegou. A gente ganha de volta. Rola. Pé de pé de pé de bate. Vaza. É dentro. É do Amazonas. Só vai. Mauro Bravo. Ele bravão. O Bravinho mete o segundo. A gente volta à frente de novo na Arena da Amazonas. T da Amazônia. Temos que fazer o nosso mando de campo sempre ser superior. A torcida impulsiona e o time rende. Vamos pé de essa bola, moleque. Vai, vai, vai. Vai de primeira a bicicleta. Uma hora a gente vai guardar. E a hora que a gente fizer um gol desse. Pode entregar o Puskas para um, dois, três, cinco anos. Vai valer por cinco anos. Uma bicicleta de fora da área. Tem jogada, hein, mano. Tem jogada. Meu Deus. Quebrou. Quebrou o Krakenel no meio. Mas ele não desiste. Ele segue no lance. Vai, 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 vai. Ai, mano. O cara fechou, velho. Fim de papo a gente vence. Mas quase, quase marcamos o terceiro gol. Krakenel sentiu, velho. Desde a altitude lá, ó. Ele tá fora aí de campo. Vamos ver o motivo. Uma lesão, hein. Ah, cara. O que que foi, velho? É uma lesão. É uma inflamação muscular. A gente pode voltar em abril. Ou seja, próximo jogo, né. A gente já vai estar de volta. Bora ver quanto que vai ficar esse resultado. Um a zero no Havaí. A gente tá nas cabeças ali na ponta. Tamo em terceiro. Dez pontos. É, mas é sacanagem, velho. A gente tá de fora do jogo no La Bombonera. Contra o Boca. Seguimos lesionados. Não se recuperou em abril, hein. E três a zero pro Boca. Olha como tá agora, mano. Última rodada. Gente, só depende das nossas forças. Mas ainda estamos bem arriscados de ser eliminado. Ó, e vencemos o Corinthians. Três a um. Perdemos do Cruzeiro. Um a zero. Perdemos também pro Bragantino. Um a zero. E empatamos aí com o Fortaleza. Em um a um. Craque Nel tava no banco nesses jogos todos. Provavelmente a gente entrou aí no segundo tempo. Mas acho que agora ele tá 100% fisicamente. Estamos a quatro da liderança. Que, aliás, é o Fortaleza, o líder. E olha os times que estão caindo. Corinthians novamente, hein, mano. Tá ameaçado. O Flamengo também tá na beiradinha de rebaixamento. O Fluminense tá na zona. E rapaziada, façam as contas. Estamos aí no último jogo da Libertadores. E é o seguinte. A gente precisa vencer pra garantir a classificação. Em caso de empate ou derrota. A gente tem que torcer pro Independiente vencer o Boca Juniors. E eles não nos passarem. É dramático. A gente chegou a tá numa boa vantagem. Mas o time tropeçou dois jogos seguidos. Estamos diante de fazer história pro Amazonas. Levando o time a uma fase de mata-mata de Libertadores. Craque Nel já pediu. Já soltou. A bomba. Explode no travessão. Já tinha tirado o goleiro no contra pé, mano. Cacetada daquelas. Mas vamos, vamos. Segue firme. O time começa bem. Craque Nel toca ali. Já tá com os caras. O Monagas vem pro ataque. Mas eles estão bem retrancados, né? Só tinha um cara ali depois do meio campo. Vamos lá, Craque Nel. Tocou a bola. Tem passagem. Vamos lá. No pique. Pede essa aqui atrás. Ele tentou o cruzamento. E vai dar bom. Não dá bom, não. O goleiro gosta de fazer. Milagre fez dois na sequência. Primeiro na finalização aí do nosso centroavante. Depois do maluco ali, ó. Camisa 15 pegando o rebote. Dá uma ligada. Caraca. Que goleiro é esse? Vamos lá na cobrança. Vem. Bola forçada no alto. Sobrou pro Amazonas. Deu bom ainda pra gente. Bota ela no chão. Vamos encostar. Recebe. Cadê a opção, mano? Protege, gira. Toca. Aham. Ele errou o passe, véio. Terminou o primeiro tempo. Segue 0x0. Esse placar. Se o Boca tá vencendo, a gente tá sendo eliminado. Aí tem a palestra do nosso goleiro chamando atenção pro nosso time justamente por essa sensação, né? O Boca vencendo. Adeus, a gente. Estaremos eliminados. E aí, manos. Vem. Chegada do Monagas. Os caras tão começando a ficar ofensivo e na primeira chance. Bola na rede. 1x0. Agora só a virada pra nos salvar, independente do jogo do Boca. 59 minutos. Temos lateral. Temos escanteio. Krakenel na batida. Vai mandar uma pancada ali. Garoto! Eu falei que tinha que ser essa bola no primeiro pau a meia altura. Escanteio perfeito. O golaço do Juan Tavares. Bola do Krakenel na cabeça do moleque. Empatamos, velho. Vamos buscar essa bola e vamos correr em busca da virada. Porque é só isso que a gente precisa. Tem mais uma chegada. Tem a batida. Tamo de volta. Tamo de volta, Amazonas. Só vamos, rapaziada. Só vamos. O jogo é Laikata. 2x2. Vamos buscar, caras. 10 minutos mais os acréscimos pra gente tentar esse terceiro gol. Vai, 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 vai. Pintou. Guardou. Guardou, mano. Mais uma saída errada do Monagas. Olha só. Aliás, saída certa do nosso time, né? Eu tava lá na outra ponta. Em três passes eles saíram na cara do gol. Pra fazer 3x2. Isso é Libertadores. Isso é no drama. É no sufoco. Faltam alguns minutos aí. Cinco mais acréscimos pra gente segurar a vitória. O empate a gente pode ser eliminado se o Boca estiver vencendo. Então vamos lá. Agora é pra ajudar o time de qualquer maneira. Nem que seja de zagueiro. Mas aí a bola é nossa. Vamos buscar essa jogada, Krakenel. Abriu o tapa. Tô passando, irmão. Forçou o lançamento no Brinca e não. Se perder dá ruim. Ih, pegou. Pegou, tocou. Meteu bola. Vai, meu filho. Tá impedido. Vai, vai, vai. Manda o lançamento. Fim de papo. Fim de jogo. Estamos classificados pras oitavas de final da Libertadores América. Jogo dramático contra o Monagas na Arena da Amazônia. Krakenel agradecendo o apoio da galera. O time inteiro agradecendo, né? Se não fosse essa torcida, a gente não chegava. E agora eu vou te falar, hein, velho. Cadê? O Boca empatou, hein? Com o empate deles, então a gente tinha que pelo menos empatar o nosso jogo. Como vencemos, ainda não passamos na liderança, mas estamos classificados. E olha aí o grupo 2, não tinha brasileiro. Botafogo vai pra Sul-Americana. Terceira posição ali no grupo 3. No 4, mano, o Inter em primeirão. E olha só no grupo 5, o Flusão também na liderança. Grupo 6 tem o Red Bull também classificado. No grupo 7, o Atlético Mineiro. Então, Flamengo também vai pra Sul-Americana. Flamengo eliminado. Ih, cara, o Botafogo. Dois cariocas eliminados. Excelente, rapaziada. 78 de overall. Subimos, hein? Agarramos no 76, mas agora pro 78 até que foi mais rápido. Moleque começa a ter uma consistência. E se a gente chegar na Copa do Mundo, for convocado, vamos tá voando baixo. Na Libertadores, a artilharia tá dessa forma, ó. Moleque Neo lá com 3 gols em segundo. O artilheiro é da Universidade Católica, o Rotonde. Tá com 6 gols. Já no brasileiro, o Matias Segovia. Segovinha, tá em primeiro com 6 pontos. E olhando, Krakenel. 6 pontos não, 6 gols. Krakenel tem apenas 2, né? O time inteiro aí, vários jogadores com 2 gols marcados. Vamos picando por aqui. Esse é o Gogos Pet, o melhor pet do mercado. Ele é pra PC, atualiza uniformes. Tem quase 900 estádios, mais de 900. Tem mais de 12 mil faces. Tem tudo revitalizado. Os gráficos todos detalhados. Todos polidos, bonitinhos. Pra ficar numa imersão inacreditável. Ele é exclusivo pra PES 2021 de PC. Se você não tiver o PES, tem também na descrição. Mas pra quem não quer ter um PC ou um PES de PC e tem um PlayStation 4 ou PlayStation 5, tem a opção também do Option File, que atualiza literalmente tudo na medida do possível pra consoles. Desde consoles, desde uniformes, desde times atualizados e outros detalhes a mais. Dá uma conferida, tem o Option File de PES 2020 e também de 2021. E seu PlayStation pode ser destravado, travado, meia bomba, desse jeito, daquele jeito, roda de qualquer maneira. Tamo junto sempre e até a próxima!